Durante a semana passada, a violência se alastrou por Bangui, capital da República Centro-Africana, com relatos de conflitos, ruas barricadas, pneus queimados e fogueiras acesas por toda a cidade. Segundo a MINUSCA, Missão de Estabilização Multidimensional Integrada das Nações Unidas no país, o comércio permaneceu fechado e as atividades do dia-a-dia foram suspensas enquanto jovens armados percorriam as ruas. O ataque à Igreja de Notre-Dame de Fátima veio após a violência registrada na capital no início da semana, quando três jovens muçulmanos foram brutalmente assassinados. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já condenou os conflitos recentes no país.